Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O que é matéria? É o teu sonho. É isso aqui. É o teu carro. É o teu sonho. Matéria é a realidade. É o teu sonho. Como ela é fabricada? Como que ela é criada? A partir de energia. Da onde vem? Do pensamento. Por si só cria realidade? Não. Senão vocês não estariam aqui. É um alinhamento. Alinhar mente consciente, que é o que eu quero, com a mente inconsciente, que é o que eu sinto, com a mente cósmica, a mente superior, a fonte, que é o universo, que é a minha ação. É quando eu estou em alinhamento vibracional que eu crio a realidade dos meus sonhos. Toda matéria se origina e existe apenas por uma força, a vibração das partículas, se transformando em matéria. Todas as coisas que existem no mundo externo, tudo, inclusive eventos, são resultados de energias somadas, que produzem um algo concreto que chamamos de matéria. A frequência, gente, que materializa relacionamento, saúde, dinheiro, é alegria. Sabiam? São várias frequências que nós vamos acessando, mas o colapso da função de onda é a alegria. Eu vou dar um exemplo do meu pai. Quem já me viu falar do meu pai nos meus treinamentos? Está vendo, pai? Olha ali. Ele nem sabe o que eu vou falar. Eu nunca falei isso pra ele. Ele não sabe. Todo mundo conhece meu pai, né? Porque eu dou os exemplos dele. Pai, levanta. Porque daqui a pouco eu sei que ele vai embora. Deixa eu dar um beijo. Vem cá me dar um beijo. Eu te amo. Ó, vou dar um exemplo do meu pai. Primeira vez que meu pai está me assistindo. Se você perguntasse ontem pro meu pai o que a tua filha faz, ele ia dizer, eu acho que ele ia dizer, ah, ela é médica. Ela cura as pessoas. Ele nunca me assistiu. Ele é a pessoa que mais colapsa a função de onda no mundo. Como assim? Como assim? Estão entendendo o que eu estou falando? Ele nem sabe o que eu estou falando. Ele nunca aprendeu a criar a realidade. Por que eu estou falando sobre ele? Porque nós não precisamos aprender. É lei. É lei. Lei, gente. Eu não tenho que aprender a lei da gravidade. É uma lei. A lei da vibração, a lei da criação da realidade, é uma lei do universo. Nós só estamos aprendendo porque a gente saiu do percurso do fluxo da vida. A vida foi difícil com você. E aí você passou a pensar negativo, dificuldade, resistência. Você saiu do fluxo da vida e você precisa reaprender o que é lei. Lei. E as pessoas que estão dentro do fluxo não precisam aprender. Elas apenas executam tudo aquilo que estamos aprendendo. Gratidão. Perdão. Alegria. Ajuda o próximo. Amor. Ah, está tudo bem. Não me incomodo com nada. Está tudo bem. Meu pai vibra na alegria. Pronto. Colapsa a função de onda. Tem que aprender o quê? Nada. Está tudo sempre bem. Esses dias eu vi ele reclamando do governo. Então eu falei, meu Deus, nunca vi o senhor fazendo isso. Porque de fato eu nunca tinha visto. Esses dias ele estava reclamando lá do governo. Né, pai? Né? Mas quando eu aprendi a frequência, eu entendi porque ele criava e porque outras pessoas criavam. Porque são pessoas que simplesmente vivem na alegria. Não se incomodam. Não dão importância para as coisas, no sentido de ficar ali brigando, se metendo nas coisas. E aí você realmente segue esse fluxo. Eu me lembro uma vez que meu pai falou duas coisas. Para mim foi lição de vida, ele também não sabe disso que eu nunca falei. Lembro que uma vez que ele falou que ele passou dificuldade, num dado momento, porque meu pai tem empreiteira e tal, demora para receber e tal. E aí passou por uma dificuldade, enfim. E ele me falou o seguinte, olha só que lindo, porque eu gravei aquilo. Eu estava aprendendo sobre as leis, ele validava os meus ensinamentos sem saber, porque eu não falava nada. Eu ficava quietinho ouvindo. E ele falou assim, minha filha, mesmo sem ter dinheiro, eu nunca deixei de fazer o churrasco no domingo. Só que eu já sabia o que existia por trás disso. Ao fazer o churrasco no domingo, e ele ainda dizia, eu ia no açougue e eu comprava carninha para o pai fazer o churrasco. Como que ele sentava naquela mesa se sentindo rico? Entenderam? Ele nem sabe disso. A ação dele era de prosperidade. Por isso que ele voltou a prosperar rápido. Uma outra pessoa vai entrar no caos. Entenderam? Então, por mais que essa fosse uma realidade, o sentimento e a ação era de abundância. Era de prosperidade. E a outra questão foi um dia que ele parou de fumar. E eu estava aprendendo as leis e eu falei assim para ele, mas como que tu fez isso? Porque ele falou, ah, eu decidi que não fumava mais, não fumei mais. Eu disse, nossa! Tipo, decidiu ir por naquela hora. E ele ficou um tempo, não sei se voltou e tal, mas naquele momento ele tinha parado. E olha o que ele me falou, porque eu realmente não sei. Aí ele falou assim, ó, ah, eu decidi, eu bati na mesa, já contei isso para os alunos, né? Eu bati na mesa e falei, eu mando aqui. Uau! E eu voltei dirigindo até, meu pai mora em Bento, voltei até Caxias com aquela frase, eu mando aqui. Eu mando aqui. E fazia muito sentido, por quê? Porque naquele momento ele entrou no comando. Eu mando aqui. Quem manda aqui sou eu, eu decido. E a mente obedece. É uma técnica que os alunos aprenderam, né? Todas as vezes que você tomar uma decisão, com todas as suas forças, mova-se céus e terras, aquilo acontece. Porque você entrou no comando. Quantas vezes eu fiz isso depois disso? Só que depois, aprendendo a física quântica, os conceitos, todas essas experiências ali que eu ia ouvindo iam se validando. E eu entendi que sim, a mente obedece a tua ordem de comando. O ato sinestésico te coloca no comando. A voz de autoridade te coloca no comando. Em que momento? No momento em que você está reclamando, você está procrastinando, você está com um sentimento negativo, numa crise de pânico, sei lá o quê. Quantas vezes eu fiz isso? Chega, Elaine. Eu estou no comando. Quem manda aqui sou eu. Eu estou no comando. O ato sinestésico alinha e a tua mente obedece. Um abraço. Um abraço. Ele deseja precisar tomar umelse novamente e esperem achar para principalmenteบadêses.